oi gente, tudo bem com vocês? vocês estão pedindo aquela receita gostosa, deliciosa daquele pudim que eu sempre gosto nos meus stories, tá? então aqui estou eu pra poder passar pra vocês o passo a passo a receita certinho, o pudim maravilhoso, tá bom? vem comigo, vou passar passo a passo da receita, tá bom? gente, estou aqui com a vitória, vem aqui, vitória, índia, vem aqui, tá bonzinho, vem aqui, uma hora depois vou ter que ir trazer ela, gente, vem aqui, amiga, 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 o pudim é gostoso? tá frio, ó, o pudim é gostoso? é gostoso é muito bom? só amanhã, amor, o que ela achou? Você era 10? 10 10, né? você vai comprar mais pudim? então fala pro pessoal, fala pro pessoal que é muito bom, comprem e seguem a receita ela vai falar, fala aqui, amiga meu Deus pode falar o pudim é gostoso, Vi? é, né? vale a pena aprender? as pessoas vão lucrar bastante um beijão, papo, galera bom, gente, então vamos lá é, eu vou usar uma caixinha de leite condensado vou bater no modificador, uma caixa de leite condensado quatro ovos inteiros e a mesma caixinha de leite condensado a gente vai desvaziar aí aqui a gente vai pôr uma caixa de leite leite normal, tá? leite normal então a gente fazia o leite condensado e depois a gente usa a mesma medida pra pôr um leite de caixinha aqui, tá bom? até aí tá tudo bem? aí a gente bate com os quatro ovos bate no modificador até dois minutos, tá bom? como eu vou fazer um monte vou fazer quatro e... tipo assim, é um pra uma forma redonda de pudim mas como a gente vai fazer na forma quadrada que nem você viu, aí a gente vai fazer vários cortes corte de dez, de cinco, de... de quatro reais, entendeu? o mínimo, o melhor, assim, é cinco reais, entendeu? faz o corte ali de cinco, faz o corte de dez e faz o corte de vinte reais, né? pra as pessoas terem vários tamanhos, variedades de valores e tamanhos pra poder tá levando pra sua casa, né? e é isso, tá? aí eu já vou bater no indicador e vou jogar o líquido em cima da forma de pudim que já tá a calda pronta toda firme esperando o líquido nela, tá bom? pera aí pronto, gente! bem-vindo à minha cozinha bem-vindo à nossa cozinha bem-vindo à nossa cozinha, gente ó, eu já coloquei a panela aqui ela já tá esquentando, então eu acabei de lavar ela e eu vou falar pra você pra você que quer fazer o pudim pra vender a dica que eu dou pra você é... faça a calda primeiro fez a calda? você já coloca a calda aqui, já na forma de pudim nisso a gente já modelo, né? pra calda, já descer e volta certinho na forma de pudim, beleza? até aqui tudo bem? tudo bem, né? beleza, essa é a primeira parte, faz isso faz a calda, caramelize passa na forma de pudim o segundo passo vai ser que eu já vou te dizer daqui a pouco que eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer a outra que eu vou jogar o açúcar aqui na panela e vou queimá-lo bom, primeiramente eu tenho que fazer o quê? eu vou ter que lavar a panela pra poder queimar o açúcar, tá bom? só um pouquinho que já eu mostro pra vocês olha, gente tô mexendo, olha não tô deixando queimar, tô mexendo muito bem olha, gente já quase quase lá todo esse pedacinho de açúcar tem que sumir tudo fica igual uma... Aquele, igual o melzinho da abelha, sabe? Depois ficou igual o mel da abelha, sem nenhum pedacinho de açúcar Ainda vai tacar a água por cima e vamos deixar ferver Ó, gente, tá quase, ó, ainda tem esses pedacinhos Todos os pedacinhos, todas as bolotinhas tem que sumir, tá bom? Todas Tá quase igual ao mel, tá vendo? Aí eu vou quebrando, fazendo assim, ó Vai mais rápido Então eu não posso deixar ficar muito escuro, senão vai ficar meio amargo a calda Ó, gente, tá vendo? Já saiu toda a pelotinha Agora eu vou tacar Um pouquinho Bom Agora eu deixo sozinho, tá? A cozinha andou uma mexidinha, agora não, porque tá saindo vapor, tá muito quente Aí eu vou dar uma mexidinha pra colher Olha, olha, fica uma calda bem bonita, né? Ó, vou dar uma mexida Ah, apareceu! Eita, eu perdi o botão Perdi não, ficou velho, a gente tem que jogar fora Aparece, ó, por isso tá saindo Mas tá tudo bem Cortando o estalinho Vamos lá, olha, vou mexendo, ó Agora vocês estão vendo, ó, tá vendo? Grosso Esse aqui, ó, tem que sumir Tem que dissolver com a água, tá bom? Ó, gente Já tá líquido, entendeu? Não tem nada de pelotinha, ó Só tá o líquido É onde já tá bom pra desligar Vou mexer só um pouquinho Aí, quente, a gente já joga na forma de pudim, tá bom? Aí depois a gente vai fazer a receita do pudim Já já vou fazer a vocês, passo a passo Ó, agora já tá bom Vou desligar Deixe, tá aqui pegando a forma do pudim Então Meu pai! Meu amor do que é isso? Olha, meu Deus O que que acontece? Deixe, vem e quer ajudar Ai, meu Deus Deixe, isso aqui não pode não Cuidado Pega aí, Deixe Já leva essa pedra Obrigado Gente, vocês vão precisar desse barna-navo Pra poder segurar pra não queimar a mão, tá? Dá uma olhada nessa calda de pudim Como que ela ficou E vai ser feito nessa forma, tá? Vai ser bem grandona, ó Filma aqui, Deixe Já chega perto Olha só Filma ali, Deixe, caindo O povo homem Essa calda dá toda a diferença no pudim de vocês, tá? Eu acho que já deu Ah, deu tudo, ó Deu certinho Agora, como eu disse pra vocês Ó Segura-se com a mão Pra não queimar o dedo Porque tá quente, ó Eu passo isso aqui, ó Pra na hora que eu desenformar Sai bem certinho Ó Aí o legal Que ela já vai esfriar Já vai ficar dura E a massa do nosso pudim A mistura Já vai cair, entendeu? E aqui já vai tá durinho Ó Eu passo em volta Com cuidado Com cuidado Pra não se queimar Ó Tá ótimo Então a última receita Faltou uma caixinha de leite normal Agora eu vou pegar a caixinha de leite condensado Da marca CCGL Eu gosto de usar esse leite condensado Pois é um leite condensado Que não deixa o recheio do bolo doce Não deixa o leite com o pudim doce também, entendeu? É uma marca que eu gosto muito de usar Se eu pudesse, eu só usava ela por toda a minha vida Mas sabemos que não é tão barato E quando tá na promoção Aproveite e compre e leve CCGL Obrigada A direção A mistura Falta só mais uma receita Vou dar uma dica pra você Que quer tirar Que não bosta a espuma no pudim Usa peneiro, entendeu? Viu que tá com muita espuma? Pega e peneira Aí a espuma fica E o líquido vai pro pudim Só que não atrapalha em nada Aí eu faço E não dá problema não Ó, tá vendo essa espuminha? Como eu tô fazendo bastante Bastante, bastante Coloca tudo mesmo Aí fica essa espuminha Só que aí vamos usar peneira E tira tudo Aí a gente vai jogar aqui em cima Aí eu avisar de alguém pra ajudar eu, né? Ô, Dei Te ajuda eu aqui Você segura a... Pra segurar o... Aqui, ó Pra eu peneirar Pra não mandar espuma, tá? Ele vai me ajudar, tá, gente? Ó, Dei Vamos lá E vamos lá, gente Deu bastante, né, gente? Tentando Ó, esse compicô pode vir aqui E já era Põe lá no céu A menina Gente, eu sou muito derrida Dá uma olhada Ficou faltando essa mistura E isso que eu já tampei Aí eu vou ter que fazer o quê? Abre Ah, 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 que burro da zero pré Ih, ih, ih Pra que eu não prestei atenção Quer fazer as coisas rápido? E dá nisso Dá uma olhada, gente, ó Essa é a altura Tava baixa Eu nem prestei atenção Foi falta de atenção minha Agora, a gente vai tampar Com papel alumínio Nunca esqueça de tampar Tampar bem certinho, tá bom? Bom dia, gente Hoje é segunda-feira Hoje foi domingo Que nem eu mostrei pra vocês Passo a passo Do pudim O pudim já tá Entendeu? Deixei quanto dia Pra segunda-feira Eu vou desenformar agora Pra vocês verem com clicar Ó, o pudim já tá aqui Na forma Eu já passei a faca Aqui na lateral Que vocês estão vendo, ó Eu já mexi Ele já tá solto Agora é só virar Pra uma outra forma Bem grandona Ó, gente Desenformei Meu Deus Olha só Coloquei numa forma Bem maior Olha o tamanho Do pudim, gente Olha o tamanho Desse pudim Esse pudim Dá um lucro De mais Quase cem reais Gente, essa foi a receitinha Pra vocês Logo, logo Vou postar mais receitas Tá bom? Não se esqueça De dar um joinha E comentar O que vocês acham Tá bom? Olha Eu coloquei aqui Os pudim Mas vim comer Tem mais Na geladinha Tchau 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 Tchau